Desde o início do ano, a Praça Getúlio Vargas não tem mais aquela beleza e conforto que sempre lhe foi peculiar. Um dos principais problemas é a falta dos bancos que foram retirados do local. Todos achavam que seria um trabalho rápido e que logo as podas dos eucaliptos aconteceriam e os bancos estariam de volta, reformados dando ainda mais beleza à praça, talvez a mais bela no interior do estado do Rio de Janeiro. A falta de bancos na Praça Getúlio Vargas está virando motivo de muitas reclamações por parte da população. Até porque sentar para descansar ou apenas admirar as nossas belezas naturais está cada vez mais difícil e arriscado. O fato se deve à operação de podas dos eucaliptos que apresentavam risco de queda. É uma situação em que a população não está nada satisfeita. Também pudera. Olha, por exemplo, o estado deste banco. Lamentável. Eu vou tentar sentar aqui, mas olha, é complicado. Eu não vou nem me arriscar porque eu não quero me machucar e quero continuar fazendo ainda muitas reportagens. Horrível. Está precisando de arrumar. Precisando de dar uma melhorada em tudo, né? Está precisando de boa reforma, né? Ah, com caos. É horrível isso aí. Não tem nem lugar para você sentar. Você quer sentar, você olha lá. Não tem um banco do outro lado. Você quer sentar para se esconder um pouco, descansar o almoço ou alguma coisa. Não tem não. Você acha o banco aí, ó. Olha lá como é que está, tudo quebrado. É só você olhar. O visual assusta. Está precisando de determinação, atitude. Porque, afinal de contas, praça é local de socialização, de lazer, de bem-estar, de beleza. E nada disso está existindo aqui. Lamentável. Triste. Muito triste. Olha, precisa de melhoras. Eles precisam investir mais aqui nessa praça porque é um lugar de lazer. O nosso lugar de lazer, dos idosos virem, né? Relaxar aqui, as horas vagas. Então, os bancos estão muito maltratados e agora estão podando as árvores, né? Até que estão dando um pouquinho de atenção. Ela precisa muito mais. Isso aqui é um lugar lindo. É um lugar de você realmente... É um relax, né? Então, a gente espera dias melhores. Que o prefeito olhe por aqui, não só na época das eleições, não é? Eles só olham muito na... Aí você vê todos oferecerem mundos e fundos. E quando terminam as eleições, eles esquecem do que ofereceram. Fora o problema da falta dos bancos, também o péssimo estado de conservação dos que não foram retirados. Uma praça como esta não merece ser cuidada desta forma. Fica o desejo de toda a população de que nossa linda Getúlio Vargas renasça. Quem sabe, ainda mais bela do que antes. Quem sabe, ainda mais bela do que antes.